No programa você vai se deliciar com a gastronomia. Hoje é aniversário do Tosseira. Tosseira está fazendo um ano hoje. Que maravilha. E como que você tinha essa ideia? Eu era pizzaiolo por hobby, fazia para amigos, para a família. E aí acabei indo a São Paulo, me capacitei, fiz um curso. E resolvi investir de maneira arrojada, diferente, trazer algo novo para Cuiabá. E aí resgatando a cuiabania. Não há nada mais cuiabano do que ser Tosseira. Então, Tosseira é pizza de rua. Você mesmo quer fazer a massa? É, a massa é tudo nosso. A massa é artesanal, o molho é artesanal. Os recheios são autorais. Fomos nós que desenvolvemos os recheios. Nós temos pizza de pintado, temos pizza de fraldinha. E todas levam nomes cuiabanos. Tique demais, como que é os nomes? Fala aí para mim. É Xomano, Tchapordeus, Tosseira, QQE e Tique Demais. Olha, esses crianças Tique Demais. Tique é o ambiente. Olha, parece que você está no quintal da casa de sua avó. Pé de ata, com cadueiro, acerola. Olha, só faltou um pé de romã para você plantar bem. Ela é simples para quebrar a inveja, meu filho. Porque hoje é assim, essas crianças. Essa daqui, peloteiro, é de carne de boia. Olha, eu vou até arriscar um parpite. É de fraldinha? É de fraldinha. Está vendo, as crianças? Não entendo só de nervo, de músculo, não. Entendo de cheiro de pizza também, que é bom demais. E quantos ingredientes, mais ou menos, que vai em uma pizza dessa? É a massa, o molho artesanal, a mussarela e a fraldinha desfiada na maionese de alho. E depois a gente coloca uma cebolinha para dar um toque final. Olha, crianças, eu quero conversar agora com o povo responsável por essa coisa bonita que está aqui da logomarca, dessa criatividade toda que está aqui, que é a Nara e a Mauri. Mauri, como que surgem essas ideias da marca, dessa coisa assim? De pesquisa, assim, de repente? Não, não. Tem toda uma técnica. Na verdade, eles participaram juntos. Esse nome, Tosseira, veio a partir da participação deles, a família do Tosseira, com o nosso trabalho técnico por trás. Até surgir esse nome, que tivesse uma força, mas representasse Cuiabá. Nara, e você só por produzir o Pedro? É, agora a minha função é essa. Foi a nossa melhor criação, inclusive, né? De todos os nomes, de todos os logos, de todos os trabalhos. Esse é o melhor. Passa o endereço aí para o coxipó, porque está em casa. Fica no Coxipó da Ponte, na rua Epifano de Oliveira, número 165. É só acompanhar a gente no Instagram e Facebook, arroba Torceira Pizza de Rua e Torceira Pizza de Rua no Facebook. Olha esses crianças aí, isso aqui é de pintado, viu? Hum, tá bom demais, tá? Muito bom, pode vir aqui para comer que está aprovado.